Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com a encarregada do setor de recursos humanos do Hospital Bom Pastor, Mila Ciasse. O Mila, esse concurso tem relação com os anteriores, ou pelo menos aquele que tinha sido cancelado no início, no ano passado, pelo menos? Na verdade, esse concurso é do edital de 2012 e ele não houve inscrições anteriormente. A data inicial é hoje, dia 19 de março. As vagas já são para chamada imediata ou não? Na verdade, todos constituem reserva técnica, porque até o início do edital, o concurso de 2007 ainda estava em vigor. Ele pode ser prorrogado nesse período de dois anos? Sim, o concurso é válido por dois anos, podendo ou não ser prorrogado pelo mesmo período. E qual é o procedimento para a inscrição? Bom, as inscrições podem ser realizadas pelo site da Reis e Reis Auditores ou presencialmente no escritório da Micromix, que é na Avenida Rui Barbosa, aqui em Varginha. A maioria das pessoas fazem esse procedimento pela internet, que é mais ágil, mais tranquilo, e o processo pode ser todo feito via internet. O pagamento é através de boleto? O pagamento é feito através de boleto bancário e as inscrições variam no valor de R$ 25 a R$ 80. Bom, os cargos também são variados e os salários começam a partir de R$ 596. Vai mudar esse salário? Na verdade, já é a tabela do salário mínimo, né? São R$ 622 para o cargo de serviços gerais. São outros cargos também que estão à disposição no edital do concurso, variando até R$ 4.900. Por que ele estava nesse valor de R$ 596? Porque ainda não tinha sido sancionada a lei do salário mínimo quando foi feita a edital.